Então, explosão, se acredita! Se acredita? Já mudou o look? É Kevin Sabadão, vim! Essa novinha é terrorista Essa novinha é terrorista Essa novinha é especialista Olha o que ela faz no vale-fuck com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Enquanto ela bate com a bunda no chão Com a bunda no chão Enquanto ela joga com a bunda no chão Enquanto ela sarra e adora no chão Olha o que ela faz no vale-fuck com a bunda no chão Olha o que ela faz no vale-fuck com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no vale-fuck com as amigas Olha o que ela faz no vale-fuck com as amigas Muito explosiva, não mexe com as amigas Muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra e adora no chão Olha o que ela faz no vale-fuck com as amigas Olha o que ela faz no vale-fuck com as amigas E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela sarra e adora no chão Tchau, tchau, depois safadou Olha a explosão Tamo junto, galera Só quem gostou faz muito barulho da F Deus abençoe vocês Esse YouTube aqui tá lindo demais, hein? Parabéns Um beijo, obrigado, obrigado, obrigado Tchau, papinha Vem, gente, é ótimo Tchau, leão Tchau, leão Tchau, leão